Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula específica para o concurso da PRF. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. E se você está sofrendo com o assunto áreas, vem comigo que essa estreia é para você. Nessa aulinha de hoje, família, indo direto ao ponto, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo de uma forma sólida e poder usá-lo pela primeira vez a seu favor na hora da prova. Eu tenho certeza que esse assunto áreas não será mais um problema para você. Então, resumindo a parada, se você é aquele aluno que treme na hora que vê um probleminha de áreas, se você é aquele aluno que nunca ouviu falar nesse assunto, cara, essa aula, essa estreia é para você. Então, indo direto ao ponto, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá, família. Áreas para PRF. Repete aí na sua casa. Para cima deles. Não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Legal? Recadinhos de sempre. Antes de começar aí o pagode. Antes de começar aí a brincadeira. Baixe o material da aula. O Júnior com certeza está colocando aí o link do material. Então, já aproveite aí e baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e venha fazer parte do nosso time. Somos mais de 600 mil. É isso aí. Venha fazer parte do nosso time. E claro, não esqueça, não esqueça de ativar as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma aulinha, vai chegar um aviso para você. Zero trauma? Então, família, é isso aí. Vamos dar início à nossa aula. Vamos lá. Antes de entrarmos aí nas questões de prova, vamos relembrar as áreas, as fórmulas das áreas das principais figuras planas que o Sebrasp adora. E com certeza, uma dessas figuras vai estar lá na sua prova. Então, começando aqui a brincadeira. Método MAM. Mete a mão. Anota isso aí, cara. Vamos lá. Primeira área que vamos relembrar a fórmula será a área do triângulo. Vou colocar aqui o triângulozinho. Ah, Marcão, o desenho está feio. Cara, não interessa. Vamos lá. Primeira área que a gente vai relembrar aqui é a área do triângulo. Pô, a área do triângulo todo mundo lembra, né, cara? Qual é a áreazinha do triângulo? É base vezes altura dividido por quanto? Por 2. Então, essa é a primeira áreazinha que a gente vai relembrar. É a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Do triângulo, vamos relembrar a fórmula da área do quadrado. Então, qual seria a fórmulazinha da área do quadrado, tio Marcos? A área do quadrado é lado vezes lado. Em outras palavras, é lado ao quadrado. Lembrando, o quadrado ele possui os quatro lados iguais. Então, essa seria a areazinha do quadrado. Vamos lá. Do quadrado na manha do gato. Puxamos aqui o retângulo. Qual é a fórmulazinha da área do retângulo? Quem for lembrando já vai colocando aí no chat. Gotinhas do saber. Quem for lembrando aí pô, caraca, lembrei. Coloca aí no chat. Vamos ter essa interação aí. Lembrou da fórmula já coloca aí no chat. Então, qual é a fórmulazinha da área do retângulo? A área do retângulo é igual a base vezes altura. Deixa eu ver se está cortando, se está tudo lindo. Beleza? Do retângulo, vamos lá. Passamos para o trapézio. Vamos lá. Passamos para a área do trapézio. Vamos lá. Base maior, base menor e altura. É o que a gente precisa para encontrar a área. A área do trapézio vai ser igual a base maior mais base menor vezes a altura. isso tudo dividido por 2. Deixa eu aumentar a temperatura aqui que esfriou, cara. Vamos lá. Então, essa seria a fórmula da área do trapézio. E, por fim, vamos falar da área do círculo. é muito importante também. O Sebrasp gosta muito do círculo. Qual é a areazinha do círculo? É pi r ao quadrado. Então, essas são as fórmulas principais que tem que estar na cabeça do aluno MPP. Então, se você vai fazer a provinha, se você vai fazer o concurso da PRF, cara, você tem que decorar, você tem que saber essas cinco fórmulas. São as principais. Beleza? Agora, o que eu vou pedir para você? Para você anotar e deixar essas fórmulas aí do seu lado. Por quê? Vamos, agora, aplicar essas fórmulas dentro das questões de prova. Já vamos direto ao ponto. Aqui é sem rodeios. Já vamos direto ao ponto. Vamos lá. Primeira questãozinha que a gente vai detonar do Sebráspio. Deixa eu molhar aqui a palavra. E vamos lá. Simbora. Olha aí a primeira questão. A primeira unidade do novo modelo de agência franqueada dos Correios foi inaugurada no dia 10 do 2. em Ourinhos no interior do estado de São Paulo. Legal. A nova agência IPC importante pra caramba tem 200 metros quadrados de área e situa-se na Vila Recreio. Então, essa agência aqui que está na figura a gente está vendo aí a figura essa figura aí representa a agência então essa agência tem o que? 200 metros quadrados de área. Então, o que que já tem que estar na cabeça do aluno? A área do retângulo mais a área do quadrado tem que ser igual a quanto? A 200. Então, o aluno já tem que ter essa análise já tem que estar com isso na cabeça. Agora, vamos lá. Complementando aqui embaixo considerando que essa nova agência seja composta de duas salas já está até falando para você aqui, uma retangular com lados medindo 17 e 8 e outra quadrada com lado medindo L conforme ilustrado na figura acima. É correto afirmar que o valor de L é superior a 5 e inferior a 8? Vamos analisar. Primeira coisa que a gente tem que fazer aí, família, é encontrar a área opa, é encontrar a área do retângulo. do retângulo. Então, esse retângulo tem 17 metros de base e 8 metros de largura. Como é que a gente encontra a área do retângulo? Já trocamos uma ideia. A área do retângulo é igual à base vezes altura. então 17 vezes 8 vai dar 136. Então, a área do retângulo eu já tenho. Conferindo aqui, 17 vezes 8 vai dar 136. Então, essa seria a área do retângulo. agora vamos encontrar a área do quadrado. Porque a área da agência ela é composta, a agência é composta por duas salas. Uma retângulo lá e uma quadrada. Então, agora eu vou achar a área do quadrado. Como é que a gente acha a área do quadrado? É lado vezes lado. em outras palavras é lado ao quadrado. Se eu somar a área do retângulo que é 136 com a área do quadrado isso tem que dar a área total da agência que é de quanto? 200 metros quadrados. Então, esse somatório aqui obrigatoriamente tem que ser igual a 200. Zero trauma até aqui, né? agora tinha a teteca letra de um lado número o que? Do outro. Então, quando eu jogar o 136 para o outro lado ele vai trocar de sinal. Legal, tio Marcos. Tudo lindo. Agora, para dar o fatality lado ao quadrado vai ser igual 200 menos 136. Isso aí vai dar 64. 64. L vai ser igual a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 vai dar quanto? 8. 8. Então, o lado do quadrado vale 8. Cuidado! Estamos aqui com o sebrasp. Então, é o sespe. Então, o bagulho é doido. Então, qual é a parada aqui? Humildade. Achou a resposta? olha o que ele está falando no item. Porque é uma análise. Ele está falando uma coisinha ali. Aí, a gente vai verificar se o que ele está falando está certo ou se o que ele está falando está errado. O que o sebrasp está falando ali? Vamos lá. É correto afirmar que o valor de L é superior a 5 e inferior a 7. E aí? Coloca no bate-papo. Isso está certo ou isso aí está errado? Coloca aí pra mim. Está certo ou errado esse item? Deixa eu olhar ali. Não, não curtou muito. Então, vamos lá. Pô, Marcão, com certeza isso daí está errado. Xabum na caneta, cara, não esquenta. Isso daí está errado. Por que que está errado? Porque o valor a medida do lado é 8 e 8 não é superior a 5 e nem inferior a 7. Quer dizer, 8 é até superior a 5, né? Perdão. Só não é inferior a 7. Tá? Então, esse item estaria errado. Ah, Marcão, ele é superior a 5. Beleza, só que não é inferior a 7. Ele não está entre 5 e 7. Beleza? Então, esse item na nossa prova estaria o que, família? Errado. Passamos agora para a próxima questão. Vamos lá. O triângulo ABC mostrado a seguir está inscrito no retângulo incompleto de lados pontilhados. As medidas dos lados do retângulo podem ser observadas na figura seguinte. Aí, todo mundo está vendo aí a figura. O valor da área do triângulo ABC apresentado anteriormente é igual a 8. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou fechar aqui o retângulo. Ele está incompleto. Eu vou fechar aqui o retângulo. Agora sim, fechei o retângulo. É um retângulo 4 por 6. Ele tem 4 centímetros de base e 6 centímetros de altura. Vamos lá. Quem seria a área desse triângulo aqui? Vamos lá. O triângulo pintado. Eu vou até colocar aqui de vermelho. Qual seria a área desse triângulo aqui? Pô, Marcão. A área desse triângulo seria a área total, que é a área do retângulo, menos a área desses três triângulos aqui. Sim ou não? Vê se eu não posso falar isso. que a área do retângulo, a área do triângulo pintado, ali de vermelho, é igual à área total, a área total, menos a área desses três triângulos ali, T1, T2 e T3. Sim ou não? Então, o que que eu vou fazer agora? Primeiro passo. Vamos lá. Eu vou encontrar a área total. qual seria a área total? A área total seria a área do retângulo. Seria a base, que é 4, vezes a altura, que é 6. Então, 4 vezes 6 vai dar quanto? 24. Deixa eu ver se cortou ali. Não? Então, vamos lá. Então, a área total é igual a quanto? 24. Agora, eu vou achar a área desses três triângulos aqui, T1, T2 e T3. Marcão, quais são as medidas de T1? Moleza. A base do retângulo é 4. Já sabemos que a base do retângulo é 4. Se esse pedacinho aqui vale 2, esse outro pedacinho aqui também vale 2. porque 4 menos 2 vai dar 2, é o ponto médio. Tudo vale 4. Aquele pedacinho ali vale 2, então, o outro pedacinho só pode ser 2. Legal. Agora, eu vou analisar a altura. A altura do retângulo é igual a 6. Só que aqui, eu já tenho 4. Então, esse pedacinho aqui só pode ser 2, porque 6 menos 4 vai dar 2. Beleza? Agora sim, já encontramos ali o lado, os lados do triângulo T1. Agora, um abraço. Vamos lá. T1. Qual seria a área de T1? Seria a base vezes a altura sobre 2. Então, seria 2 vezes 2 sobre 2. Lindão, né? Facão aqui, no 2. Pou! Pou! Organizando ali a bagunça, daria 2. É isso? Daria 2 centímetros quadrados. Esqueci aqui dos centímetros quadrados. Cortou, não. Vamos lá. T2. Vamos lá. Aí você tem que estar aí com a fórmulazinha. Qual é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar ali, 2 vezes 6 sobre 2. O que o tio Marcos vai fazer aqui no talento? Vai passar o facão. Pou! Pou! O que sobrou ali? O 6. Então, a área do triângulo T2 vai ser igual a 6 centímetros quadrados. E, por fim, a área do triângulo T3. Mesma jogada. Base vezes altura dividido por 2. Vai ficar 4 vezes 4 sobre 2. Facão, né? Facão no 4 e no 2. Pou! Pou! 4 dividido por 2 vai dar 2. Organizando a bagunça, 4 vezes 2 vai dar 8. Pou! Se eu tenho a área total e tenho a área dos triângulos, T1, T2 e T3, com certeza eu tenho a área do triângulo ABC. ABC. Então, a área do triângulo ABC vai ser igual à área total, que é 24, menos a área desses três triângulos aqui. 2 mais 6 vai dar 8. 8 mais 8 vai dar 16. 16. Então, T1 mais T2 mais T3 vai dar quanto? 16. Então, a área do triângulo ABC, que é a área pintada, vai ser igual à área total, que é 24, menos 16. 24 menos 16 vai dar 8 centímetros quadrados. agora vamos analisar o item. Deixa eu sair daqui, que eu estou em cima da questão. Vamos lá, vamos analisar o que o SESP está dizendo. Olha aí, a área do triângulo ABC é igual a 8 centímetros quadrados? Sim. Então, esse item na nossa prova estaria o quê? Certo. Beleza? Legal, né? Matamos aí mais uma questão. Agora, passamos para a próxima, que é um probleminha aí, de área, só que agora é a área do trapézio. Aí, o aluno tem que estar na cabeça, já tem que estar na cabeça a fórmula. Qual é a fórmula da área do trapézio? Vou até colocar aqui em cima, para não ter gritaria. base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza? Essa é a fórmula da área do trapézio. Já coloquei ali em cima. Vamos lá. Um terreno tem a forma de um trapézio conforme a figura abaixo. No terreno, os lados opostos AD e EF são paralelos e algumas de suas medidas são AB é igual a 30 BC é igual a 60 BF é igual a 40 e DE é igual a 41. Lindão! Agora, olha o que o probleminha está dizendo. a área do terreno ou seja, a área do trapézio é inferior a 3 e 200? Vamos verificar. No talento, como é que vai ficar aqui a parada? Vamos lá. Vamos olhar as medidas. AB vale 30. AB vale 30. AB é esse pedacinho aqui. Vale 30. BC vale 60. BC vale 60. BF é altura. BF é altura. BF vale quanto? 40. Se BF vale 40, CE também vale 40. Tem a mesma medida. medida. Se BC vale 60, se BC vale 60, FE também vale 60. Tem a mesma medida. Então, o aluno já tem que ter essa visão geométrica ali. Que esses segmentos são iguais. Só que tem mais um pedacinho aqui que ele deu para a gente. Que é o DE. DE vale quanto? 41. DE vale 41. O que está faltando aqui para a gente matar a questão? É a medida de CD. Eu vou chamar de X. Se eu tenho essa medida aqui, eu mato a questão. Porque é o que está faltando. Qual é a formulazinha da área do trapézio? é a base maior base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, para encontrar a base maior falta esse pedacinho aqui. Eu vou colocar até de outra cor. Que eu chamei de X. como é que eu vou encontrar esse pedacinho, família? Fazendo aqui nesse triângulo, aplicando aqui nesse triângulo, o teorema de Pitágoras. Deixa eu até que eu tenho um toque, cara. Eu tenho um toque. Deixa eu colocar até aqui, para você entender que está faltando um pedacinho. então, como é que eu vou encontrar aquele pedacinho ali? Eu vou encontrar aquele pedacinho aplicando aqui nesse triângulo o teorema de Pitágoras. Ficou claro? Então, eu vou encontrar esse pedacinho aplicando naquele triângulo. Opa! Cara, é complicado essa caneta. Mudou aqui para mim. Espera aí. Vou voltar ao normal. Vamos lá. Voltou aqui ao normal. É o inimigo agindo. Mas, vamos lá. Concentração. Voou aqui um monte de coisa aqui. Vamos lá. Simbora. Se liga, família. O que eu vou fazer ali? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Como é que é o teorema de Pitágoras? Para quem não lembra, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. É o famoso Tio Pitty, teorema de Pitágoras. Então, aqui, é o ângulo de 90 graus. O cara que está oposto, o lado que está oposto a esse ângulo é a hipotenusa. Então, vai ficar como ali a parada? hipotenusa ao quadrado que é 41 é igual a soma hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, vai ser igual a 40 ao quadrado mais X ao quadrado. Se o 41 é hipotenusa, o X e o 40 com certeza são os catetos. aí é só fazer a continha. Já vai fazendo aí para a gente ter aquela interação. Eu quero saber qual é o valor de X que você encontrou. Então, vamos lá. 41 ao quadrado isso aí vai dar 1681 é igual a 40 ao quadrado que é 1600 mais X ao quadrado tudo lindo. Olha lá. 1600 vai passar para o outro lado subtraindo então ficaríamos ali com 1681 menos 1600 é igual a X ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 81 X vai ser igual a raiz quadrada de 81 X vai ser igual a 9 então descobrimos o valor do X aí pessoal acabou deixa eu até apagar aqui porque agora finalizamos a questão por quê? Qual é o valor de X? O X vale 9 então se o X vale 9 eu já tenho ali o valor da base maior quanto é que vale a base maior? aí é só a gente somar ali 30 mais 60 mais 9 isso aí vai dar quanto? 99 aí é só aplicar a fórmula como é que é a formulazinha da área do trapézio? A área do trapézio é a base maior acompanha aqui base maior 99 mais base menor que é quanto? 60 tá aqui 60 vezes a altura dividido por 2 quanto é que vale a altura? 40 vezes a altura dividido por 2 vou passar o serol aqui vou passar o facão vou simplificar aqui 40 dividido por 2 vai dar 20 então a área vai ser igual 99 mais 60 vai dar 159 159 vezes 20 faz a continha aí pro tio Marcos quanto é que dá isso daí? 159 vezes 20 isso aí vai dar 3.180 então esse foi o valor da área do trapézio agora a gente vai analisar o item que que o SEBRASP tá falando aí pra gente a área do terreno é inferior a 3.200 metros quadrados? sim então o item da nossa prova estaria o que? certo legal deixa eu ver se cortou alguma coisa ali não tudo lindo então matamos aí mais uma questãozinha e aí família vocês estão gostando da aula? essa aula tá sendo importante pra você? então coloca aí no comentário aí no chat se essa aula tá te ajudando realmente se você tá entendendo aí as aplicações das fórmulas se tá de né se eu tô passando aí pra você o conteúdo realmente de uma forma clara coloca aí que esse retorno é muito importante pra você né muito importante pra gente e pra você também né porque você falando a gente sempre vai melhorar e cara e é isso aí é essa entrega porque nós realmente acreditamos que a única maneira de você mudar a sua vida cara é através da educação é o que a gente sempre fala aqui nas aulas né cara ah Marco como é que eu faço pra mudar cara estudando e muito então investir em educação rendem os maiores juros então isso aqui família é uma demonstração é um pedacinho do que tem lá no nosso curso específico para PRF se você tá estudando pra PRF tá aqui ó essa é a grande oportunidade né tô te dando aqui uma oportunidade pra você virar esse jogo se você tem dificuldades com matemática esse é o curso que vai potencializar né que vai acabar com todos os traumas que você tem da matemática céspiana a aulinha não acabou tem aqui uma questãozinha linda né envolvendo aí circunferência né a gente vai falar dessa questão mas antes disso eu tenho que falar do curso se você quer um curso de matemática de excelência tá aqui a grande oportunidade tá o que que nós oferecemos nesse curso vou falar aqui rapidamente pra você tá tudo anotadinho aqui eu sempre anoto aqui porque são vários cursos e eu acabo esquecendo mas tem o Júnior aí na parada pra te ajudar tá se você tá fazendo outro curso né se você vai fazer outro concurso que não seja PRF cara entre em contato aí com o Júnior tá estabelece uma conexão aí com ele tá ele tem aí o número do WhatsApp dele e através do número do WhatsApp você pode ter um contato com ele ah Marcão quero fazer um outro concurso eu não vou fazer PRF beleza ele tá aí justamente pra te ajudar legal fala aí com o Júnior coloca aí qual é o concurso que você vai fazer e ele vai te indicar o curso específico e vai te dar aí todas as orientações mas vamos lá falando da PRF o que que nós oferecemos nesse curso vamos lá nós oferecemos um curso de matemática básica que é o famoso MAB e esse MAB é totalmente diferente do que tá aqui no YouTube tá legal porque não tem como você aprender matemática para concursos tá ter uma boa performance se você não tem uma boa base se você não tem a matemática básica né de uma forma sólida não vai rolar então esse módulo por incrível que o pareça é o mais importante né esse módulo aqui é o mais importante então pensando nas dificuldades dos alunos nós disponibilizamos lá um curso de matemática básica vamos lá passou pelo né fez lá o curso de matemática básica qual é o próximo passo o curso de raciocínio lógico matemático que aí é o que tá valendo né é o curso que tá de acordo com o edital então tudo que tá lá no edital tá nesse curso de raciocínio lógico matemático e claro se você tiver alguma dúvida embaixo né abaixo né de cada aula tem o suporte ao aluno tem uma caixinha pra você tirar suas dúvidas tá se parássemos por aqui né já seria sensacional você tem um curso de nivelamento de matemática básica né você tem um curso específico de acordo com o edital e você tem ali o suporte ao aluno maravilhoso né se parássemos por aqui já seria sensacional só que fomos além esse curso tá com três bônus Marcão quais seriam os bônus você terá acesso a onze simulados mais seis ebooks e um sex focado no sebrasp focado na banca sex pnb Marcão o que seria o sex sex é um curso de exercícios né e esse curso de exercícios né ele é separado por assunto então você vai ter lá porcentagem aí vai ter uma bateria de questões de porcentagem análise combinatória vai ter uma bateria de questões de análise combinatória probabilidade e assim sucessivamente então família esse curso resumindo a parada vai te levar para um outro patamar com certeza vai te levar para um outro nível falando em valores sem enrolação se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos né se fôssemos cobrar ali separadamente somando aquilo tudo ali seu curso sairia por mil trezentos e doze reais Marcão tá louco eu não tenho esse dinheiro não beleza então hoje você está levando tudo isso por doze de vinte e nove reais ou duzentos e noventa e sete reais a vista então não preciso nem falar para você que esse curso já está aí com descontaço legal esse curso já está aí com descontaço e agora é com você a oportunidade foi dada e agora é com você se você tem interesse entra aí em contato com o Júnior ele está aí no chat ele com certeza vai te ajudar beleza então vamos lá fiz o jabá falei aqui do curso agora voltamos para a nossa aula vamos lá tem mais uma questãozinha aqui a figura apresenta uma circunferência cujo centro V é um triângulo equilátero que possui um de seus vértices coincidindo com o ponto V considerando que a área do triângulo acinzentado é igual a 9 raiz de 3 centímetros quadrados sendo assim podemos dizer que o valor da área total da circunferência é igual a 36 pi centímetros quadrados deixa eu ver se cortou ali não tudo lindo vamos lá simbora família ele está falando que o triângulo é equilátero qual é a característica do triângulo equilátero triângulo equilátero ele possui todos os lados iguais beleza todos os lados iguais essa é a característica do triângulo equilátero e quando falamos em área esse carinha tem uma fórmula específica qual é a fórmula da área do triângulo equilátero é lado ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4 então é importante você anotar essa fórmula aí falou em triângulo equilátero já tem que estar na mente já tem que estar na cabeça do aluno MPP essa fórmula aí então o que que eu vou fazer eu vou pegar essa fórmula e vou igualar a 9 raiz de 3 porque foi a área que ele deu para o triângulo então L raiz de 2 que multiplica a raiz de 3 sobre 4 tem que ser igual a 9 raiz de 3 aí é matemática básica aí é a continha o que que o tio Marcos vai fazer o 4 está dividindo ele vai passar para o outro lado multiplicando então ficaríamos ali com L ao quadrado raiz de 3 igual a 36 raiz de 3 o que que o tio Marcos vai fazer aqui vai passar o facão na raiz de 3 pô 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 lindão olha o que aconteceu ficamos com o seguinte L ao quadrado é igual a 36 L vai ser igual a raiz de 36 L vai ser igual a 6 então o lado do triângulo vale quanto? 6 só que o lado do triângulo coincide com o raio da circunferência olha que interessante o lado do triângulo que nós achamos coincide com o raio da circunferência a distância do centro até a circunferência esse segmento aqui é o que nós chamamos de raio então quanto vale o raio da circunferência? pô marcar um raio da circunferência vale 6 centímetros aí família um abraço por quê? qual é a fórmula da área do círculo da área da circunferência? pi r ao quadrado então ficaremos ali com pi vezes 6 ao quadrado 6 ao quadrado vai dar 36 então a área da circunferência seria 36 pi centímetros quadrados deixa eu ver se cortou ali não agora o que a gente vai fazer? a gente vai olhar o item para ver se o item está certo ou se o item está errado olhando aqui o item ele está falando que a área total da circunferência é igual a 36 pi centímetros quadrados então qual é a conclusão que nós chegamos? que esse item na prova estaria certo e essa foi a nossa última questãozinha ah Marcão não acredito que essa aula acabou família é isso aí finalizamos mais uma aulinha para a PRF mas não vai embora porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia da gente bater um papinho primeira coisa né primeiramente primeira coisa gostaria de agradecer a presença de todos muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na nossa aulinha sei que esse momento de pandemia está difícil para todo mundo mas cara não perde o seu foco não deixe de estudar está abrindo aí os concursos vai ter concurso e esses concursos que estão saindo é a grande oportunidade que você tem para mudar a história da sua vida eu sei que é difícil às vezes a gente acorda para a vida tarde demais e quando a gente acorda a gente quer tentar fazer alguma coisa mas aí cara já vem outros problemas inerentes à vida você de repente tem aí contas que não são só suas é da sua família você tem filho tem lá conta com aluguel colégio do filho sei lá esposa enfim tem uma série de atribuições agora que cara realmente dificulta você tomar um outro caminho você querer você até quer mas você não tem condições então cara se você tem possibilidade hoje de investir nos seus estudos cara faça isso porque o tempo não para cara e a única coisa que não volta é o tempo é isso que eu estou querendo falar aqui com vocês com o maior respeito porque eu já passei por isso eu sei o que é dificuldade que é ter dificuldade financeira e graças a Deus eu consegui eu fiz lá meu investimento eu investi nos meus estudos e graças a Deus eu tive o retorno hoje em dia eu estou colhendo os frutos com isso graças a Deus eu tenho uma vida confortável eu posso comprar as coisas que eu quero enfim isso é muito legal mas eu quero que isso aconteça também com você tá eu quero que isso aconteça com você então faça um sacrifício hoje para você poder curtir lá na frente e eu estou falando aqui em várias lives em várias estreias em várias lives a atitude que você toma com a vida hoje vai determinar a atitude lá na frente que a vida vai tomar com você resumindo é isso que eu quero chegar tudo que você faz hoje cara vai reverberar lá na frente tá e a procrastinação ela mata o sonho cara de qualquer concurseiro amanhã eu compro amanhã eu estudo cara toma uma atitude venha fazer parte do grupo seleto dos 5% 95% do nosso conteúdo é gratuito eu te garanto que essa aulinha que você assistiu hoje aqui cara essa aula ela é muito melhor cara na humildade estou falando aqui na humildade essa aulinha que você assistiu hoje aqui cara é muito melhor que muito conteúdo pago por aí imagina né imagina no nosso curso específico no grupo dos 5% grupo dos 5% é a galera que faz o investimento que compra o nosso curso então esse é o grupo seleto né dos 5% então venha fazer parte desse grupo tá para aí de pensar tome uma atitude porque o tempo não para e cara a mudança da sua vida pode estar aí beleza legal agora vamos lá mais um recadinho entre para o nosso grupo VIP da PRF tá o Júnior vai colocar o link aí pra você porque nesse grupo VIP você terá acesso ao resumo da aula com todas as minhas anotações tá quer pegar esse resumo entra para o grupo VIP da PRF legal entra para o grupo VIP da PRF e claro aqui a mensagem essa mensagem eu estou botando em várias aulas porque é o que eu acredito lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar insista persista e não desista um abraço do tio Marcão e matemática é o que? pra passar valeu família um forte abraço valeu